Música Abrir a primeira porta para o mercado de trabalho é o sonho de muitos jovens. Com o programa Jovem Aprendiz, ação de excelência do Senac RJ, isso fica muito mais fácil. O programa é oferecido gratuitamente a empresas contribuintes do setor do comércio de bens, serviços e turismo e colocou já milhares de jovens no mercado de trabalho. O João tem 24 anos e começou a sua trajetória profissional por conta do programa. Aos 18 anos eu tive minha primeira oportunidade de trabalho como jovem aprendiz a partir do Senac, no setor de RH de uma rede hoteleira europeia, uma multinacional. E aí foi a partir de lá que eu comecei a ver as pessoas especializadas na área, eu comecei a abrir os meus olhos, me deu vontade de ser igual, parecida e me deu vontade de estudar e seguir na profissão e estou aqui até hoje. Hoje ele trabalha na empresa social Viva Rio como analista de departamento pessoal sênior. No dia do processo seletivo do João, ele me chamou muita atenção por ter participado do Jovem Aprendiz e ter enfatizado que o programa de Jovem Aprendiz foi o alicerce para a sua vida, hoje contribuindo muito no nosso dia a dia e na evolução do nosso trabalho. O João é sempre muito disposto, muito disponível, curioso, curiosíssimo, então assim, tudo que ele vê de novo, ele está sempre estudando, ele traz para a gente, ele questiona, eu acho que ele ajuda a equipe de uma forma geral, acho que tem muito esse senso de trabalho em equipe e é uma pessoa, como você viu, bem-humorada, ótima de trabalhar. Para ser um jovem aprendiz, é preciso ter, entre 14 e 22 anos, estar matriculado no ensino fundamental ou médio ou ter concluído o ensino médio. As aulas ocorrem em unidades do Senac RJ, na capital e no interior do estado. O programa me ensinou a ter uma visão mais ampla da vida, uma visão mais ambiciosa da minha carreira e me incentivou também a estudar mais, a querer alguma coisa maior para mim. As pessoas que vêm pela formação, passaram por um jovem aprendiz, eles aprendem que questionar não é um problema, que é indicado sim, que questionem, tem uma proatividade que eu acho que é bem diferente, a gente traz profissionais além de mais qualificados, mais curiosos, mais autoconfiantes, e isso é importante para a gente. Em 2021, no programa Jovem Aprendiz do Senac RJ, foram matriculados mais de 12 mil alunos em cerca de 3 mil empresas, nas 258 turmas dos oito cursos oferecidos. Eu sou um aprendiz até hoje e não tenho nenhuma pretensão de não ser, então faz parte da minha vida, por onde eu passar, sempre tentar aprender o máximo que eu puder e continuar sendo um aprendiz até chegar onde eu quero chegar. As empresas que possuem necessidade de cumprimento da cota da lei de aprendizagem devem entrar em contato com o e-mail jovemaprendiz.rj.senac.br. Mais informações, lá no site do Senac RJ. Obrigado. Obrigado. Obrigado.